No domingo, o destino de muitos marabaenses e visitantes foi o mesmo, seguir destino a Marabá pioneira. E logo na entrada, se depararam com esta imagem. Devido o fluxo de veículos ser bem maior nesta época do ano, bem como o número de ocorrências no que diz respeito à embriaguez ao volante, o DMTU coloca em pontos estratégicos da cidade carros como este, no intuito de chamar a atenção do condutor para o risco de acidente no trânsito. A ideia é fazer com que o condutor possa refletir. Um outro veículo em situação semelhante foi colocado na orla. Por aqui, por conta da praia do Tucunaré, no domingo o espaço ficou repleto de veículos. Teve gente com dificuldades para estacionar. E não é para menos, a praia do Tucunaré tem sido um dos lugares mais visitados nesta época do ano por marabaenses e também turistas. Motivo que vem fazendo muita gente lucrar, como por exemplo, os vendedores ambulantes. Enquanto os banhistas buscam curtir o verão da melhor forma, os órgãos de segurança orientavam de forma criativa. E gente como o seu José aproveita para lucrar com a venda de adereços, que fazem toda a diferença no verão. Assim como o DMTU, que colocou o veículo batido em pontos estratégicos para impactar o condutor, seu José também foi estratégico. Logo, deu seu jeitinho para buscar garantir as vendas. Sempre eu venho, sempre gosto de ficar mais afastado um pouco do rico, o cliente passa mais confortável. Lá no Rio fica estraçado, não pega um barco diferente, muita gente querendo transportar ele. Aqui não, eles passam mais livre, terminando levando chapéu do jeito que ele gosta. Sem falar, seu José, que o show está bem na ponta logo antes, o cliente passa logo no senhor para depois e para os outros. É verdade, eu vendo mais barato, eu sou o primeiro vendo mais barato que os outros lá. Muitos vão lá e voltam porque não querem acreditar de primeira vez, mas na segunda vem compra.